Limpócito B produzido no barco. Limpócito T produzido no timo. O timo fica bem aqui nessa área. Ele é bem desenvolvido no feto e no animal jovem, conforme ele vai envelhecendo, esse timo vai atrofiando, realmente porque ele perde essa função. Então, a gente tem os projetores do limpócito T que são produzidos no timo, mas a gente também tem nos linfolobos, nos órgãos linfólicos. Então, por que quando a gente está doente, ou mesmo no animal, a gente palpa os linfolobos? Para ver se eles estão aumentados. Porque se a gente tem uma grande produção de linfócito, eles vão estar aumentados. Também você tem uma grande produção de anticorpos. Então, na gente, em um ano, o palpa, quando a gente pega aqui, está inchado, é dolorido. São os dois linfolobos que a gente tem aqui que estão inchados. Então, eles estão produzindo mais linfócito, está sendo exigido mais deles e eles atrofiam, atrofiam, não, hiperprofiam para produzir mais. Para conseguir, então, a atrofia de nós. Infartada. Infartada, meu timo, de fato, eles estão infartados. O linfócito T, né? O linfócito T. O linfócito T é produzido. Meu timo. Tinho. Tinho, né? Agora é fácil. B no braço. E o T no timo. Já faço lembrar. Então, esse era só para vocês saberem, dar mais curiosidade, para vocês saberem a origem de cada uma das células. Então, com exceção do linfócito, todos os outros são produzidos na mérula óssea. Então, se eu tiver um problema de mérula óssea, eu posso ter uma deficiência na produção deles. Enquanto que os linfócitos são produzidos principalmente em baço e timo, mas em qualquer tecido linfóide eu posso ter. Então, nos linfonodos eu também posso ter a produção deles. E nos linfonodos eu tenho também a produção de anticorpo. Então, como que a gente vai fazer o hemograma? Então, a gente tem a contagem total, é a mesma coisa na câmera de mimvada. Então, eu preparo a câmera de mimvada. Como eu preparo mesmo? Como que eu grudo a lâmina? Eu tenho isso aqui, a lâmina vem separada da base, da lâmina. Como é que eu prendo essa lâmina aqui na lâmina para ela não ficar sambando, não sair, não ir embora? Buspe, eu posso comer a uma ou com água destilada. Então, põe um pouquinho de água destilada no meu dedo, ou buspe, e passo aqui nas canaletas e coloco a lâmina em cima. Pronto, está montada assim que eu monta a câmera. Câmera montada, eu vou colocar a minha amostra, seja ela a de eritrócito ou a de leucócito. No nosso caso, é a de leucócito. Eu tenho que fazer isso duas vezes e quando eu estou fazendo hemograma. Por quê? Eu uso diluentes diferentes. Quando eu estou contando eritrócito, eu uso um diluente que é para destruir os leucócitos. Quando eu estou contando leucócito, eu uso outro diluente que é para destruir os leucócitos. E ficar mais fácil na contagem. Porque senão fica um montão de células e aí fica mais difícil. Então, aqui é o simulador do contador. Então, se eu estou contando só de próstata, eu posso ter esse contadorzinho que é de um só. Fica até mais fácil. Senão, eu já vou mostrar o meu contador. Então, como é que eu faço? Eu vou contar os leucócitos. Quanto de próstata eu conto nesse, os leucócitos eu conto nesse da cor. Normalmente, eu conto os quatro quadradinhos. Eu não conto só um deles. Posso contar só um deles? Posso. Posso contar um, dois ou quatro. Aqui não tem regra. Eu, particularmente, prefiro, se for para contar só dois, se for para contar um, escolhe um e conta. Se for para contar dois, contar na diagonal. Porque daí a distribuição normalmente é homogênea. Mas se por algum motivo eu não distribui o homogêneo, ou porque a lâmina não está bem limpa, ou alguma coisa assim, pode ser que a gente tenha uma concentração de um lado, ou em cima, ou embaixo. E aí a gente vai superestimar o número de leucócitos. Ou subestimar. Se eu contar na parte onde está concentrado, eu vou contar mais. Vou dizer que tem mais. Se eu contar na parte onde está diluído, eu vou dizer que tem menos. Então, eu prefiro contar, se for contar só dois, na diagonal. Tanto faz essa ou essa. De qualquer jeito, eu conto os dezesseis quadradinhos. Então, esses quadrados maiores, eles são divididos em quatro. Então, é quatro por quatro. E eu conto os dezesseis. Mesma coisa, ponto aqui e a mesma sequência. Vou da direita para a esquerda, abaixo, esquerda para a direita, abaixo, direita para a esquerda, abaixo, esquerda para a esquerda. Desculpa, entende. E também eu sigo a regra do L ingrativo. Então, novamente aqui, para a gente lembrar. Como eu conto, eu não tenho aqui, eu não tenho os três passinhos, eu só tenho um. Mas, continua a seguinte, a regra do L ingrativo. Só que aí, aqui, o que eu não vou contar? Eu não vou contar aquelas células que passarem para fora da linha. Se ela tiver, nem que seja um cisquinho, para dentro do quadradinho, eu volto. Então, aqui, acho que é fácil de ver. As únicas que eu não conto são essas vermelhinhas. O resto, todo eu conto. Essas figuras, essas... Essa não tem aquela regra das três linhas, né? Não tem a regra das três linhas, porque não tem as três linhas. Só tem uma. Esses quadradinhos não tem as três linhas. Mas é a regra das de cima. Não, aqui você conta o L invertido. Então, eu conto todos e vou sempre encontrar o L invertido. Então, aqui, aqui, aqui. Então, eu vou dar o L. Vamos fazer assim. No primeiro quadradinho, quem que eu conto? Quantas células tem nesse primeiro quadrado? Duas. Duas. Neste, segundo. Três. Neste, no terceiro. Três. Duas. Aqui. Três. Aqui. Uma. Duas. Duas. Uma. Mas esse aqui é um ponto. Esse é o ponto quando a gente vai contando esse. Deixa que ela faz o fim. Três. 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 Uma. Uma. Duas. 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 Quatro. Quatro. Três. Duas. Dois. Três. Duas. Um. Um. Isso mesmo. Alguém ainda tem dúvida? Tipou com dúvida nesse? Não. 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 Dois. Então, eu faço o mesmo princípio com a diferença. Eles são quatro e eu continuo. Eu já passo lá. Aí, apontas nesse caso, como é que eu faço? Vamos lá. Então, é. O número de neutrófilos, que tem por ml, é igual ao número que eu contei, o número de leucócitos contados na câmara, vezes 20, que é a diluição, vezes 10. Então, lembra que a diluição no eritrófilos era 200, no leucócitos está 20, eu vou diluir menos. Então, aqui é a diluição, aqui é o fator da câmara, isso não muda, é sempre igual, a diluição só vai mudar caso vocês mudem. Se eu contei um quadradinho, eu multiplico por um. Se eu contei, então isso aqui, então é isso. Então, este aqui, é se eu contei um quadrado. Desse todo, tá? Então, se eu contei com um só. Se eu contei dois quadrados, então aqui, o número de leucócitos que eu contei, vezes 20 aqui não muda, vezes 10 aqui não muda, só que aqui, ao invés de vezes 1, é vezes meio, porque eu coloquei dois quadradinhos. Então, aqui, o meio é dois quadrados. Se eu contei os quatro, então aqui, os contados, vezes 20, vezes 10, vezes um quadro, quando eu conto os quatro. Mas, para facilitar a nossa vida, a gente pode fazer o quê? Fazer essas multiplicações sem contar isso. Então, aqui, se eu contar um quadradinho, é o número de leucócitos contados. Número de leucócitos contados, vezes 20, vezes 6, 200. Mais fácil. Se eu contar dois, se eu contar dois, o número de leucócitos, vezes 20, vezes 10, 200, dividido por 2, 100. E aqui, o número de leucócitos, 20 vezes 10, 200, dividido por 4, fica, então, muito mais fácil eu lembrar disso aqui. E aí, já posso deixar o lado assim, e já... Pode. Pode. O máximo que vai acontecer é o quê? Se eu mudar essa diluição. Por exemplo, ao invés de fazer uma diluição de um para 20, fazer de um para 10, um para 30, aí isso muda. Por isso que eu mostrei a continha toda para vocês. Mas, se não, eu posso lembrar. Se eu contar um quadradinho, é o número de leucócitos, vezes 200. Se eu contar dois quadradinhos, o número de leucócitos, vezes 100. Se eu contar os quatro, o número de leucócitos, vezes 50. Fica muito mais fácil de lembrar. Por que eu não gosto de fazer isso? Eu nunca vi o... Eu acho que daí, porque fica a ponta aqui, a multiplicação desse último fator, de um, meio e quatro, fica bem quebrada. Então, aí é mais complicado. Mas, se eu poderia. Eu dei, né, o porquanto que eu multiplicaria isso aí. Eu não faço melhor, eu tenho que tentar e fazer as contas, porque assim, de repente... Não sei fazer, não. Não sei dizer. Então, a gente, normalmente, acaba contando os quatro. Porque são cel... O leucócitos são celvas maiores, são mais fáceis de contar. Então, não tem problema, a gente consegue contar os quatro quadradinhos sem grandes problemas. Mas, quando a gente estiver com pressa, alguma coisa assim, aí, a gente consegue separar. E aí, novamente, vocês podem fazer na aula prática. Uma conta um só, outra pessoa conta dois, uma conta dois de uma diagonal, a outra conta os dois da outra e a outra conta os quatro, e aí, aí, ele faz uma conta e compara. Não deve dar muita diferença. Acaba dando sempre uma diferença. Em quem conta, vocês podem contar 20 vezes, todo mundo, com a mesma célula, com a mesma prova, e vai dar diferente. Não tem jeito. Cada um, com a gente, conta uma diferença e não está aqui outra coisa. Elas vão migrando, essas células. Por capilaridade, se você deixar lá na bancada do bauro, quando você vai ver, está todo líquido lá em cima. Ele vai correndo, escorrendo. Então, quanto mais tempo você demora para contar, mais alterações você tem, mais divergências você tem na sua contagem. Então, o ideal é, coloquei na câmara de um bauro e vou contar. Colocou o telefone, o telefone fica voltando. Outra pessoa tem. Tá?